e aí galera firmeza total mano brales então tô aqui na finlândia agora e eu vim fazer um trampo voluntário aqui muito louco sobre permacultura eu quero explicar mais ou menos qual que era o objetivo meu e da Vivi para vir aqui fazer um esses trampos voluntários a gente tava procurando algumas comunidades alternativas que tivessem a filosofia é baseada na permacultura o que ele a ideologia da galera aqui é não agredir o meio ambiente uma delas é o banheiro que a gente usa né normalmente o banheiro que a gente usa toda todos os resíduos vão para os rios ou vão para alguns esgotos tal aqui eles têm esse banheiro seco aí você me pergunta o que é o banheiro seco cara vamos abrir e esse aqui é o banheiro seco galera o banheiro seco funciona que ele é embaixo dessa tampa aqui ele tem um tambor aí todos os resíduos que a gente produz vai ficar nesse tambor as pessoas misturam com esse pó de serra aqui né e e depois que enche esse tambor eles vão manter por mais ou menos um ano em um reservatório é nesse reservatório todo o resíduo ele vai virar um composto e esse composto vai poder usar na terra depois hoje é um dia aqui muito especial que é o dia da permacultura onde eles estão fazendo um festival vai ter bastante comida bastante pessoas aqui e eu vou tentar cobrir esse evento acho que vai ser bem interessante então vamos que vamos ver agora aqui vai ver mais gente no rato no rato nada made of E aí eu tive essas... Você conhece os zonas? A pessoa está lá e a casa é a primeira coisa. E aí tentamos planejar o que é o mais visitado e necessário da parte do sistema. É o mais próximo para você. Sempre. E o que é necessário é a próxima zona. E o que é só parte do sistema, não é sempre necessário cuidar de energia. Agroforestry, talvez. Se você precisa de campo para animais, eles podem ir mais longe. E aí tem área que é parte da natureza. E o que precisamos da natureza, como forrestes para o fogo, etc. E as peras e as peras. E as peras e as peras. E as peras. E as peras. As peras. As peras. As peras. As peras. As peras. Você pode pegar isso? Não. Você pode pegar isso. Porque eu já corto tantos. É muito bom. Isso é o que eu estava pensando.